Quero dizer alô às pessoas que viajaram para a Madeira e também para a Fátima com gente Tours e gente da nossa Tours. Foi um prazer estar na sua companhia e o resto do grupo regressam realmente hoje ao Pearson aqui a Toronto. Para as pessoas que foram, toda a gente recebe um cartão de gente de loyalty card e com esse cartão podem ter descontos em próximas viagens, nos nossos eventos e também ganhar prémios e vamos fazer exatamente isso. Jack Prazer, quando esteve no nosso estúdio, deixou-nos Kerasaga passaportes para as pessoas que quiserem visitar os pavilhões, incluindo o pavilhão português, obviamente, mas todos os pavilhões têm aqui o seu passaporte. E nós vamos oferecer seis passaportes, cada um vai ganhar um sorteio com as pessoas que fazem parte do nosso loyalty. card, só já mexemos isto, vou mexer mais uma vez, não sei se posso mexer isto com a chave ou sem a chave, mexer isto aqui mais uma vez ou duas e agora vou ver quais são os nossos amigos que vão ganhar. Vou tirar aqui, temos tantos aqui dentro, vamos lá, este pertence à Maria Helena Cosseiro, o número 2029, Maria Helena Cosseiro, nós vamos entrar em contato consigo porque ganhou dois passaportes para ir ao Kerasaga já no próximo fim de semana. A seguir, tirar outro aqui, este, ups, tem dois, vou ter que fazer isto outra vez que não quero tirar dois ao mesmo tempo, pois não sei qual, ai Deus, é que vou ler, não é? Ok, para a Maria Carreiro, Maria Carreiro também ganhou então dois passaportes para a Kerasaga e a seguir vamos tirar um daqui de baixo, deixa lá ver quem é que vai agora ser o vencedor deste, se é só um ou dois, tirar um aqui, para o Belmiro Pais, ai, eu conheço este nome, para o Belmiro Pais que também ganhou então para ir para a Kerasaga, é só a todos, os nossos amigos que são fans e têm o cartão de gente da nossa, parabéns e depois vamos entrar em contato consigo, vocês têm que vir então buscar os seus passaportes aqui ao nosso escritório, se não quiser ir, depois tem que nos dizer, que é para a gente então fazer, contatar outras pessoas que querem ir, talvez. Obrigada a todos pela sua companhia neste sábado de manhã, não se esqueça de marcar a sua presença para o nosso cruzeiro no Lago Ontário, onde vamos celebrar o Dia de Portugal, a Borde, como fizeram os navegadores portugueses, só que não vamos sair aqui muito longe do Lago Ontário, mas vamos ter um excelente evento dentro do barco Enterprise 2000, com a equipa do Cabral Queiro e a nossa música dedicada mesmo, só mesmo para os nossos amigos dentro daquele excelente navio, que vamos andar a passear. Vamos a um jantar, desta vez não é almoço, é jantar, só no dia 7, que é o sábado, é jantar com partida das 6 horas até às 11 horas da noite. Vamos agora mesmo terminar o programa, quero desejar a todos um bom fim de semana e, como sempre, conto com a sua companhia para o próximo sábado, ou também pode ver este e outros programas visitando o nosso portal dagentv.com, ou também façam-nos um gosto na nossa página no Facebook ou também no Twitter. Um beijinho a todos. Bye-bye. Até para a semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho